Fala gente, tudo bom com vocês? Colocando aqui as ovelhas na roça Tem as cabras aqui também que a gente vai colocar, as cabras com cabrito Vocês acompanham o vídeo aí até o final, curta, comenta, compartilha Se inscreve no canal Para ajudar o canal a crescer Chegar aí aos 20 mil inscritos até o final do ano, gente Com a ajuda de vocês e com Deus tudo é possível Abri a porta Não sei Vou abrir a porteira aqui para elas passarem aqui para esse compartimento aqui Que é onde fica o bebedor, onde fica a cacimba Você assustou Brio, brio, brio 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 Cabrito Cabrito está teimando Eita que eu já cansei pessoal Já cansei Esses animais aqui vão para a roça Só retornam A tardezinha Ou tardezinha Quando é tardezinha Que a gente Coloca eles de volta para casa Os cabrito estão aqui dando trabalho para aí Acompanha aí Abra lá outra porteira Os cabrito brincando Os cabrito brincando Para a roça Para dormir no chiqueiro Acostumar o criatório A dormir no chiqueiro Tá teimando cabrito Eita que eu já cansei Vamos lá Então é isso gente Obrigado por ter assistido o vídeo aí até o final Comenta, curta, compartilha Ajuda o canal a crescer Canal Nordeste Vídeos Pessoal Hora de tirar os animais da roça Então estou mostrando aqui para vocês Antes de mais nada Curta, comenta, compartilha Colocando aqui elas Para fora Hora de prender No chiqueiro As ovelhas As ovelhas aqui Os cabritos com as cabras também Os borregos nasceram tudo macho E as outras não parecendo Cabrito inteira Mas da porra Esse borrego que nasceram Essa ovelha pariu de dois As borregas dorpe Estão separadas aqui Que vão ficar aqui por um tempo Até a gente prender as outras Que estão chegando ainda do mato Essas aqui Essas aqui Ficam separadas Porque a gente prende elas Depois Para não Quando for amanhã Na hora de colocar na roça Não tem que separar tudo novamente Então a gente Coloca separado Está aqui o boé O bode boé Reprodutor novo aqui Do plantel Um bode muito bonito Graças a Deus Está aqui as As ovelhas São as dorpe E aqui E aqui é o É o É o bode boé Logo em breve Iremos ter Muitos filhos Dele Os cabritos Muitos filhos 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.